Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios, hoje com a Catrine Rodrigues. Sim, muito obrigada pelo convite, Italo. Eu que agradeço a sua presença. Catrine, vamos também falar onde a gente se conheceu, que foi na viagem empresarial. Exatamente. E para você que está chegando agora, o Giro de Negócios é uma conversa, viu, Catrine, com empresários, gestores, empreendedores, que estão tendo relevância no mercado, que estão tendo frutos nos seus negócios. Por isso o convite para a amiga. E é onde a gente troca experiências, fala casos de sucesso, de insucesso, porque no insucesso, nos erros é que a gente acerta, aprende. E é isso. E também para conhecer a pessoa, Catrine, não só o seu negócio, né, como foi criado e o porquê que foi criado, mas a oportunidade também das pessoas lhe conhecerem, né, nosso público e o seu público também, tá bom? Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, espero que seja uma tarde extremamente agradável, que eu possa contribuir aqui com o pessoal do Giro de Negócios. Muito obrigado. Pois é, Carine, a gente tem um roteiro, nunca se segue esse roteiro, porque a conversa melhora e vai para lá, vai para cá, mas a gente segue uma linha onde, no início, a gente gosta muito de saber sobre a pessoa, né, se você é que fortaleza o seu berço familiar, se tem irmãos, porque às vezes a gente é inspirado pelo pai, pela mãe que tem negócios, né, às vezes você herda uma empresa ou você tem um tino comercial e você bota o seu negócio. Eu queria que você começasse por aí, né, falando, né, o colégio que você estudou, a faculdade que você fez, o porquê que você, né, seguiu esse caminhão, essa sua empresa, esse começo da sua trajetória profissional. Bom, eu posso começar, então, a história lá atrás, porque meus avós são cearenses, os dois, né, tanto de pai de pai quanto de pai de mãe, mas eu não conheci o meu avô paterno, fez até a quarta série, era semi-analfabeto, mas saiu daqui numa seca do Ceará e foi morar no Maranhão, então eu sou maranhense, eu não sou cearense, já moro aqui, faz a metade da minha vida, eu já moro aqui, então eu indico que eu sou maranhense, porque é a mistura de maranhense com cearense. Terra boa demais, é de São Luís. Exatamente, isso, sou de São Luís. E meu avô foi, né, muito cedo para o Maranhão e ele realmente tinha um tino empreendedor, né, ele conseguiu construir muitas coisas dentro da época dele, mas infelizmente eu não conheci, todo mundo fala que eu tenho esse espírito de empreendedorismo dele. É pai da sua mãe? Pai do meu pai. Isso. É engraçado, Catrinha, que eu tenho uma empresa, né, no Maranhão, em São Luís, e isso que tu falou é verdade, que o cearense vai para lá e dá certo tudo. Exato. Pelo menos é o que eles me passaram. Quando eu vou lá e visito, eu falo, rapaz, o cearense, o cearense chegou, vai arrebentar. Aí eu, ô, rapaz, obrigado, se for um elogio, obrigado. Uma vez, eu com 16 anos, eu empreendi, eu tinha uma loja móvel de biquíni e teve um episódio que dois maranhenses ficaram discutindo se eu era maranhense ou se eu era cearense. Foram lá me perguntar. Aí eu disse, eu sou maranhense, mas eu sou filha de cearense. Aí pronto, aí ficou uma confusão para o empate ali. Não, é empate, porque é o sangue é cearense. O sangue é para ela nascer aqui. Exatamente, exatamente isso. Bom, mas e aí retomando, né, então... Então teu avô era comerciante. Isso, meu avô comerciante e aí meus pais, meus pais. Meu pai é empreendedor, assim, né, na verdade autônomo, é a minha mãe dono de casa, mas a minha irmã, por exemplo, nunca quis. A área, ela é concursada hoje, tem dois concursos, exatamente porque ela via dentro de casa a experiência do empreendedorismo de uma forma não muito positiva, porque a gente também passou por muita dificuldade na vida, né, no sentido de não ter a estrutura empresarial, vamos dizer assim, né, no sentido de sou autônomo, então tem aquelas dificuldades, em um determinado momento tem ali o faturamento, em outro momento não tem, então sempre... O negócio do fica rico e fica pão. É, os momentos de vaca, né, vaca gorda, exatamente. Mas teu avô tinha, deixou alguma herança, assim, para o seu pai, para os irmãos? Qual era o comércio dele? Meu avô, ele deixou um império, mas ele faleceu de infarto com 42 anos, meu pai tinha 18 anos e o mais novo tinha 8 anos. Então a minha avó, muito guerreira, conseguiu construir ali, dentro das possibilidades dela, que era dona de casa, né, cuidava dos filhos, conseguiu administrar muitas coisas. Meu avô deixou uma vida tranquila para eles, mas em termos de negócio, eles desenvolviam a vida executando. Eles eram caminhoneiros do meu avô, eles vieram para cá estudar, voltaram para Fortaleza para estudar e tudo mais. Meu pai é geólogo, né, meus tios, cada um seguiu uma carreira diferente, uma se tornou enfermeira, o outro contador, mas ninguém na época tinha o domínio sobre o negócio. Então muita coisa se perdeu e os bens físicos, fazendas, casas, isso se tornou renda para o processo da minha avó, né, de aluguel, enfim, essas coisas. Mas de negócio mesmo não se desenvolveu, né, o armazém que ele tinha em Codó na época, foi fechando algumas coisas. Ele foi, de repente, não houve um momento com o preparo, né. Exatamente, ele trouxe muita coisa para a família no sentido de educá-los, de saber o quanto é difícil de construção, mas não deu tempo de construir essa passagem ali de negócios mesmo, né, existem os negócios, mas de fato, de comércio, não foi desenvolvido pelos filhos. Certo, certo. E aí você continuou no Maranhão? Sim, estudei no Maranhão a vida toda, então eu estudei em Colégio Freira, lá no Divino Pastora, até uma determinada idade, depois fui para o Educator, que é uma escola que eu estudei, eu fiz o ensino médio, e a diretora da escola sempre me apoiou muito para fazer vestibular fora do Maranhão, porque ela sempre dizia, Catrinha, tu é muito grande, tu precisa voar. Sim, e como eu tinha família no Ceará, eu disse, vou fazer vestibular na UFC para poder fazer administração, porque na época a administração na UFMA, na Faculdade Federal, era o primeiro ano de administração, e meu pai sempre disse que a gente tinha que fazer Universidade Federal, né, que ele pagava mil anos de cursinho, mas que ele queria que a gente formasse na UFMA. Qual era o bairro lá que tu morava em São Luís? Era no Turu. Ah, no Turu, conheço o Turu, ó, o Turu, quando eu tinha um provedor de internet, em 2009, eu passando pelo Turu, eu fiquei louco, impressionado, o crescimento dessa período de 2005 até 2014, um exemplo, de São Luís. É um bairro de condomínios. É, exato. Gigante, cresceu pra caramba nesse período, não é assim? Exatamente, é isso mesmo. Muito bom o bairro. É, e próximo ali na São Luís de França, né, pra quem conhece, você vê muitos negócios sendo criados, universidades. A Luís de França é a holandesa, é? Não, é como se fosse a continuação ali no... A Luís de França é uma via arterial também, mas ela... E aí você vê Matheus, é... Sim, sim. Vários negócios ali sendo criados e aí muito desenvolvimento atrás no bairro, exatamente. Muito desenvolvimento. Muitos condomínios. A minha empresa lá fica no bairro Renascença. Renascença. O nosso co-work lá. Sim. Perto da Lagoa da Jansen, né? Sim, é uma excelente localização. Muito boa, muito boa. E aí tu vem pra Fortaleza, já passou de primeira no vestibular? Sim, passei de primeira. Eita! Passei aqui, passei lá e nos dois vestibulares, mas queria muito vir pra cá. A ideia era no começo vir, estudar e voltar, porque o Maranhão tem muito potencial de desenvolvimento, né? De negócio. Demais, demais, demais. Quem não conhece o São Luís, o Maranhão, é uma terra de mil e uma oportunidades. Pelo menos eu vejo assim, tanto é que meu negócio é lá e vem prosperando. Exatamente. Na verdade, eu enxergava isso, né? No sentido de, poxa, eu posso construir principalmente pro turismo, que eu sempre... Mesmo novo, né? Enxergava o Ceará como uma potência turística. E no Maranhão, você tem muitos biomas, você tem muitos ecossistemas diferentes, tem os lençóis, você tem do outro lado um litoral super recordado. O agronegócio bombando, né? Que é pouquíssimo conhecido, exatamente. Pouco conhecido. E... Eu achei impressionante que da última vez que eu vi que eu soube que o pessoal tem criação de búfalo. Sim, na baixada ali, no processo... Interessante, né? Exato, exatamente. Tem bastante oportunidade em diversos tipos de negócios. Meu negócio era o turismo, porque eu via que existia pouco desenvolvimento. Então, se você fala de Carolina, no sul do estado, quase ninguém conhece. Chapada das Mesas, exato. É um complexo muito bonito. Então, dentro dos... Vou anotar aqui pra depois olhar. Anote. Chapada das Mesas. Cachoeiras. Santuários, assim, naturais, cristalinos, maravilhosos. E que não tem o incentivo ali do turismo. Então, eu pensava em montar um negócio de turismo. Ah, e tu já pensava em botar um negócio? Pensava. Pensava em fazer alguma coisa voltada pra isso no Maranhão. Mas, né? A vida aqui foi acontecendo. Eu fui me desenvolvendo na minha carreira profissional. E, de repente, eu disse... Não. Né? As coisas foram sendo trilhadas pra outro rumo. E eu acabei não voltando e montando o negócio aqui. Enfim, vivendo minha carreira profissional aqui no Ceará. Nessa vinda, você veio com a sua família? Não. Vim sozinha. A minha família... Eu tenho família aqui. Minha avó materna mora aqui. Eu tenho alguns tios, avós, né? Que moram aqui da família paterna. Mas eu vim pra estudar e meus pais ficaram... Minha família núcleo mesmo ficou em São Luís. Certo. Aí tu terminou a faculdade? Tu teve alguma experiência em alguma empresa? Sim. Quando eu entrei... Quando eu saí de São Luís, eu acabei o negócio dos biquínis, né? A gente pulou aqui um pouco das histórias. Mas eu, desde pequena, sempre empreendi, né? E eu tinha, na época, um negócio no ensino médio. Que era uma loja móvel de biquínis. Então, eu ia todo final de semana. Meus pais me apoiaram muito. Meu pai ia dirigindo o carro. Que eu não dirigia. Pra praia ali do Arasagi. Que não tinha... Hoje já tem um pouco mais de estrutura. Mas antes não tinha. Então, eu ficava ali na entrada da praia. Vendendo biquínis. Aí, passei no vestibular. Fechei o negócio. Porque não ia ter como dar continuidade. E vim pra cá. E eu tinha... Mas essa foi a primeira oportunidade, assim, de vender? Foi a primeira? Não. Eu comecei com sete anos vendendo din-din. Porque na frente da minha casa tinha um campo de futebol. Aí, nesse campo de futebol... Legal. Todo final de semana era pedindo água lá em casa. Toda vida a água acabava. Porque o povo pedia água. Eu disse... Pera aí, minha. Quando eu vou vender din-din? Tinha sete anos. Minha mãe me ajudou. E aí, eu comecei. E esse roteiro vende muita coisa. Vende chocolate. Vende vários. Legal, legal. Tive vários episódios ali de venda. É, eu pergunto assim, porque você que tá assistindo, né? E eu também tô conhecendo esse seu lado. É importante a gente saber o perfil da Catrine, né? Sim. O perfil de querer desenvolver uma ação, né? De ver uma oportunidade, né? Assim? Exato. Eu acredito que... Eu sempre tive uma... A mesma nova, porque às vezes você é novo e não consegue ter determinadas intenções. Mas eu sempre, muito nova, entendia que eu precisava... Não sei se ganhar tempo. Talvez naquela época eu diria isso, né? Mas, por exemplo, eu passei pro segundo semestre na UFC. Então, eu tive seis meses ali de folga, né? De... De descanso. De descanso. É o ser mês sabático. Exatamente. E aí eu disse, não, eu preciso me desenvolver. O que é que eu vou fazer? Então, eu fui atrás de curso de Excel, porque eu sabia que pra administração seria interessante, né? Ter ali, me diferenciar já desde esse período, que eu não podia ficar parada. E ao mesmo tempo fui vender chocolate. Então, fazia minha irmã e a irmã de uma amiga minha. Levar chocolate pra escola que a gente estudava, a gente fazia, produzia em casa. E elas levavam pra vender. Dava comissão de 10 centavos por bombom. E, enfim, sempre monetizando, fazendo alguma coisa nesse... Movimentando. Exatamente. Tinha o negócio dos biquínis, mas era no final de semana. Principalmente, meu pai precisava dirigir pra me levar pra praia. E aí, na semana, eu fazia isso. Então, eu fazia bastante coisa em paralelo ali. Legal, legal. Muito bom. Muito bom saber. E nessa vinda, nesse segundo semestre, foi desafiador pra ti? Desafiador. Um medinho, um medo, um medo? Olha, no começo, não. A empolgação era maior. A gente, quando é jovem, não tem a percepção de que vai ser difícil. Então, eu tinha o... Tava com muito gás, era tudo muito novo. Mas foi mais difícil pra mim, quando eu voltei nas férias pra São Luís, que eu voltei pra cá. É, volta pra ter vontade de novo, né? Exatamente. Que aí eu, caramba, eu tinha esse conforto. Eu tinha os meus amigos, eu tinha a minha família próxima. Me tinha a comida da mamãe. Exatamente. E aí, você vê, poxa, né? As dificuldades que eu vou passar aqui. Mas foi bom, viu? Olhando por outro lado, é bom isso aí. Você sair da sua zona de conforto, né, Camila? Você amadurece 10 anos muito rapidamente. Porque é engraçado, os meus amigos brincam da época de faculdade. Que eu comecei almoçando no shopping, que era ali no Benfica, próximo, né? A UFC. Depois, eu fui almoçar próximo da faculdade, nas lanchonetes. Porque a mesada, inicialmente, não ia caber dentro do mês. Eu disse, rapaz, eu preciso. Até que eu tinha a maior coisa com a RU, né? Mas eu me apaixonei pelo RU. E no final, eu já tava administrando isso. Então, foi uma experiência. Que é o RU. É o restaurante universitário. Que era 1 e 10, na época, o almoço. Meu pai sempre falava, porque ele estudou na UFC. Ah, o almoço da RU é feito por nutricionistas. É muito bom. Mas eu tinha o maior preconceito com aquele bandejão. Eu me sentia muito mal. Mas foi uma experiência que foi me trazendo ali a realidade, né? De como construir. De como se virar. De como vivenciar as coisas. Então, foi um experimento de ser muito bacana. E essa sua expectativa de vir, né? De desbravar a Fortaleza com a expectativa. Porque eu pensei, Catrinha, que o pessoal gosta de... São Luís gosta muito de Fortaleza, né? Sim. É porque Fortaleza... Você é louco por Fortaleza. É. Eu acho Fortaleza uma cidade extremamente diversa. Ela traz muita oportunidade. Ela é... Quando você olha para os estados do Sudeste. E olha para as principais capitais aqui do Nordeste. Que são as maiores. Você fala de Recife. Você fala de Salvador. Você fala de Fortaleza. Fortaleza vem ganhando esse espaço exatamente por ser diversa. Por trazer muitas oportunidades. As pessoas aqui constroem muita coisa. E meio que são receptivas. Então, eu acho que essa é a diferença. Quando a gente olha para as outras capitais ali... Uma boa mistura, né? Exatamente. Ela recebe muito bem. Uma boa mistura. Eu tenho um primo, né? Que é médico lá. E aí eles... Todas as férias, né? Dos meninos. Duas vezes no ano. Eles... Eu nem pergunto. Eu pergunto. Quando é que tu vem? Porque eles são loucos. Alucinados. E quando eles estão aqui... A gente vai fazer um passeio na beira-mar. Aí ele encontra alguém. No Iguatemi ele encontra alguém. Parece povo do Maranhão. Todo dia nas férias. Tá todo mundo aqui, né? E aí eu tenho essa percepção que eles gostam de verdade. Claro que todo mundo gosta. São Paulo. Mas eu percebo que essa conexão Fortaleza e Maranhão é bem forte. Porque eles gostam muito, muito mesmo. Pois é, Catrine. E legal você falar que você sempre viu oportunidades e tudo. E que desde cedo já quis fazer o teu próprio negócio. Mas tu teve alguma experiência em CLT? Alguma coisa desse tipo? Sim, quando eu vim pra Fortaleza, eu tinha a consciência de que eu precisava aprender. Então eu queria sim ter experiência como executiva. Lógico, início ali de carreira como estágio e tudo mais. Mas eu passei por isso sim. E no começo, ali com os meus 16 anos que eu tinha esses negócios, eu tinha a ideia de ser uma executiva de um grande negócio. Eu queria ser presidente. Eu já queria começar logo, era... Eu sabia que eu tinha uma jornada pra caminhar, mas eu queria, eu me via. Eu tinha até revistas que eu guardava de CEOs, de mulheres que eram CEOs de grandes negócios. E eu me inspirava nelas e eu dizia, eu quero ser que nem essas mulheres. Então assim, eu nem tinha a percepção de ser a minha empresa. Eu tinha a percepção de ser uma executiva. Meu negócio era andar arrumada, com salto alto, chegando nos ambientes, né? Dentro de um cargo de liderança e de diretoria. Eu lembrei da nossa missão empresarial, né? Que a gente visitou mulheres fortes, assim, em São Paulo. E tinha aquela lá da Microsoft, lembra? Exatamente. A presidente da Microsoft. Não lembro o nome dela agora. É, eu até fiz uma palestra que eu citei e ela... E a história dela é pra mim sensacional, né? A questão da intencionalidade. Ela me trouxe, inclusive, isso como característica. Onde eu vou passando, eu vou capturando as informações. E ela, pra mim, é uma mulher que me traz muita inspiração. E hoje eu uso o que eu aprendi naquela palestra com ela pra inspirar as minhas meninas, as meninas que trabalham comigo, né? Sim, sim. Se você me permitir fazer um parêntese, né? Eu e a Catrínia, a gente teve a oportunidade de se conhecer. Eu tenho uma empresa chamada Loop. A Loop Experiências, a gente faz missões empresariais. Organiza missões empresariais com um grupo de empresários, né? E houve uma parceria com a empresa da Aleteia, onde ela reuniu mulheres empreendedoras, não é assim? Isso, exatamente. E a gente criou um cronograma na nossa empresa de visitas a grandes instituições em São Paulo. E uma delas foi essa executiva, né? É, presidente da Microsoft. Que é uma mulher, que é presidente da Microsoft. E que... E aí me fala, qual foi? A gente nunca teve a oportunidade de conversar depois, né? Isso foi em outubro do ano passado. Isso, isso. Isso, fez um ano agora. De outubro pra novembro. Como foi a expectativa depois, né? O que foi que você percebeu dessa missão empresarial? O que foi que te trouxe de frutos? Olha, eu... A gente tá antecipando a conversa, mas eu pedi um parêntese. É, só um parêntese. Eu apliquei muito do que eu vi, né? Na missão. Pra minha equipe, levei aquela experiência da escola de marketing também. Foi, nossa, sensacional. Daquele senhor lá, né? Exatamente. Do gráfico sobre felicidade, responsabilidade, aquilo ali também me marcou muito. E foi uma coisa que eu levei pra minha equipe sobre como é que é a visão da ciência, a visão da filosofia e a visão da religião. Eu achei sensacional aquele processo de aprendizado. As experiências na Microsoft. Então, o processo de intencionalidade ali. Então, pegar cada parte da missão empresarial e aplicar dentro dos nossos negócios, eu sou muito assim. Eu pego o insight, eu tento trabalhar ali dentro do negócio e desenvolver as pessoas. Então, hoje eu uso dentro de palestras, que às vezes eu vou fazer o conhecimento dos insights. O networking que ficou. Isso, o networking é legal, né? Isso, muito bacana. Fortaleceu amizades de pessoas que eu já tinha contato, né? Que inclusive foi quem me levou pra essa missão e disse, olha, vai ser bacana, cabora. E eu fui e fortaleci. E a construção mesmo, o aprendizado e esse trazer para a realidade das nossas empresas. Você olha empresas gigantescas, né? A organização, né? Exato. E você visualizar que tem coisas que você está aplicando hoje, que essas empresas estão aplicando, como é o formato que você... Então, é um aprendizado, assim, recomendo. Muito massa. Superou a expectativa, foi uma expectativa boa. Superou as expectativas. Que bom, que bom. E é legal a gente guardar, né? Que bom que você guardou. Sim. Há alguns momentos aí. E que vem outras. Ah, com certeza. Eu já estava falando para o Ricardo que eu quero participar de outra, porque é muito bom. Pois é, e aí você teve esses sonhos, você guardava revistas. Em que ano foi mais ou menos isso? Tu lembra que tu terminou a faculdade? Eu vim para cá em 2018 e eu terminei a faculdade em 2013. Em 2013.2. Nesse período eu trabalhei na Troller. Ah, foi? Em Horizonte. Isso, exatamente. Na Enganhal. Trabalhei também numa outra empresa, na Expressão Gráfica. Eu era estagiária de RH. Eu comecei como estagiária de RH. Nem era a minha área de sonho, nem era o que eu queria. Mas eu comecei porque eu tinha a necessidade de vivenciar as experiências dentro da empresa. Então eu queria vivenciar tudo. Uma boa área da RH. Exato. Estratégia demais. Exatamente. Estratégia demais. E aí eu comecei nesse processo. Fui para a Troller. Depois eu fui para a área que eu queria, que tinha uma grande amiga minha que trabalhava junto comigo. E ela brilhava o olho no RH da Troller. E eu dizia, cara, eu quero brilhar meu olho desse jeito. Porque eu não brilho o olho nesse formato no RH. Não é o que eu quero. Eu sabia que eu queria ir para a parte de marketing, de análise de mercado. Já sabia que eu queria essa área. E aí ela falou, cá, vai para a RB. Porque na RB, RB Distribuidora, vai ser legal. Ela, na época, namorava e abriu uma vaga e eu estava nesse processo. Fui e comecei a trabalhar na RB Distribuidora. E foi meu primeiro contato com o que eu já trabalho hoje, de certa forma. Com a parte de pesquisa, de mercado. O que é a RB? RB Distribuidora. Eles são distribuidores de produtos de bens de consumo voltados para supermercado. Então, eles distribuem produtos da Kimberley. Na época, a gente distribuía o Unilever, que são os produtos. Ele representa marcas. É, ele distribui as marcas que existem dentro da indústria. Existe a indústria, por exemplo, uma Unilever da Vida, que vende homo. E vários outros produtos. Caldo Quinó, Dove. Todas essas marcas são da Unilever. E aí, a Unilever tem uma distribuição direta para alguns varejos, grandes supermercadistas. Então, o Pão de Açúcar da Vida tem uma distribuição direta porque ele tem uma demanda muito alta. Mas o pequeno varejo, quando a gente fala de mercados de bairro, mercados de poucos caixas ali, aquele médio varejo, ele é atendido pelo distribuidor. Ele descentraliza, né? Isso. Então, ele vende para o distribuidor e o distribuidor faz esse processo de numérica, que a gente chama, né? De distribuição ali para esses pontos de venda, pequenos pontos de venda. E eu trabalhava no trade, que era essa inteligência de negócio ali, de como distribuir isso e como fazer as marcas girarem e as coisas acontecerem dentro do varejo. Muito bom, muito bom. Eu estou percebendo que, inteligentemente, você se colocou em instituições departamentalizadas, organizadas, né? Isso é muito importante para você adquirir a cultura dos caras, né? Exato. A experiência. Então, eu queria ter a experiência de negócio, eu sabia para onde é que eu queria ir, que era ser uma grande executiva. Então, eu precisava passar por esses degraus ali, né? Entendendo. E nesse processo, eu entrei como estagiária na RB e em um ano eu já era gerente de trade. Eu fiz esse processo de ir aprendendo e pegando as coisas. Lógico, aconteceu também uma pitadinha de sorte, porque às vezes tem gente que não sai da cadeira, mas no momento em que eu entrei, as coisas foram acontecendo e... Acho que não foi sorte não, foi competência. Também, né? Mas a cadeira girou porque... Entendi, entendi. A pessoa foi... Quem está mais preparado aqui para a gente encaixar. Isso, a cadeira. Exatamente. A cadeira ficou disponível e eu fui assumindo ali, né? Tá vendo como foi competência? Também. E naquele momento, eu confesso que eu não achava que eu estava preparada. Quem achou foi realmente a minha liderança que disse, ó, você está sendo promovido por isso. Eu, é, tá por desafio. Mas quem está preparado de fato sempre diz que não está, viu? Sempre, né? E aí, e foi... E realmente foi um aprendizado, né? Em termos de carreira, assim. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito boa. Dessas experiências, né? Até onde você me falou. E que eu não sei se teve outras. Teve, teve. Ainda teve mais um. Ai, teve mais um ali no... No... Eu saí da RB e eu queria muito comercial. Eu estava no trade, né? E eu queria muito comercial para eu entender o outro lado. Que o time da RB dizia, ah, porque na teoria tudo funciona, né? Eu fazia as estratégias e o comercial brigava muito. Eu disse, eu quero ir para o comercial porque eu acredito que é uma linha onde eu posso me desenvolver rápido e ser uma grande diretora dentro desse mundo corporativo. Então, eu fui e me candidatei para uma vaga na indústria. E aí, eu comecei como coordenadora comercial. Qual empresa agora? Niel. Era na Niel. Niel, né? Niel Cosméticos. Antes de ser comprada pela L'Oreal. E aí, eu fiquei responsável pelo Ceará, Piauí e Maranhão. Ceará, né? Dentro desse processo. Te puxa, te puxa. Exato. E aí, eu... Foi coincidência ou tu que... Não, foi... Me candidatei para a vaga, né? Para assumir esses três estados. Eu já morava aqui. Então, tinha que estar assediada aqui e visitar esses outros dois. E a família lá aproveitava e... Isso. E daí, quando eu me dava para a empresa. Que eu não ficava no hotel. Eu ficava em casa. Muito bem. Então, era o Cepima, né? E eu trabalhei ali nesse processo de desenvolver comercialmente. E aí, sempre usando dados. Porque era sempre o que eu gostava. E trazia muitos resultados. Antes, eu me candidatei para outras vagas. Mas, como eu não tinha experiência na área comercial. O primeiro... Eu me candidatei para a Mondeleza. Eu me lembro. E aí, o gestor não quis. Eu disse, ele vai se arrepender. Porque eu vou ser a melhor supervisora aqui nesse negócio. Futuramente. E entreguei números muito bons ali. É bom esse não, né? O cara dá... Peraí, bichinho. Exato. Ia destar. Exatamente isso. E aí, nesse mundo... Eu estava lá na Mondele. Eu fui convidada. Porque a InfoMarket não é uma empresa que eu fundei. Ela já existia. Eu, inclusive, era cliente dela. Na RB. E aí, eu fui convidada pelo dono para ser sócia. Na época. Porque eles estavam crescendo. Precisavam de alguém empreendedor ali para aquele processo. E eu fui convidada para ser sócia da InfoMarket. E aí, eu pensei. Poxa. Por que não ser CEO da minha própria empresa? Eu poderia continuar a carreira de executiva. Construir para grandes indústrias. Mas eu poderia também construir uma grande empresa. Porque eu sempre fui muito ambiciosa. No sentido de querer coisas grandes. De construir coisas grandes. Então, eu poderia construir também a própria marca. E fazer isso acontecer. Então, foi nesse momento. Na época, eu tinha ganhado uma grande campanha. Tinha batido uma grande campanha na Nielle. De silicone. Silicone para cabelo. E aí, eu tinha um... Esse valor, eu ia investir no meu apartamento novo. E aí, eu disse. Não. Não vou imobilizar ele nos móveis do meu apartamento. Não vou investir em tijolo e cimento. Vou comprar parte da empresa. Exatamente. Rapaz. Parabéns, viu? Isso. Porque eu acho que tu não ganhava pouco. Porque eu acho que era uma vida confortável. Exatamente. Porque eu acho que tu tinha uma porrada de benefícios. Isso mesmo. E a gente, rapaz. O que estraga a nossa, de repente, vida profissional. É o conforto. E a zona de conforto. A comodidade. A ar-condicionado, o carro, todo arrumado o tempo todo. O dinheiro lá certo. Exatamente. Parabéns. Nem todo mundo arriscaria. É isso mesmo. Eu realmente tinha tudo isso. Tinha todos os benefícios. Carro da empresa. Toda a estrutura. Tudo, tudo, tudo. Porque na área comercial, inclusive, você tem N benefícios ali. Muitos. Você viaja para visitar... O comercial é o sangue da coisa. Exato. Benefícios e motivação. E metas. Cursos, treinamentos maravilhosos. Convenções, né? Convenções. E essa coisa das campanhas comercial, que normalmente tem na indústria, você tem a oportunidade de fazer além da sua remuneração, além da sua comissão, você ter bônus ali maravilhosos. E o ramo, o segmento de estética, que é trilionário. Exato. É um dos que mais cresce. O tamanho do segmento no Brasil é absurdo. É um mercado muito grande. No Google, tem uma ferramenta lá que você bota, Catrinha, o nível de busca por período. Aí, um dos que é constante, não tem altos e baixos, é o do segmento de cosméticos. De cosméticos. É constante. É legal isso. É interessante. Outros não. Outros é dois, três, quatro meses aí só, no final do ano. Tem sazonalidade, né? Interessante, né? Realmente, tudo isso aí que você vivenciou, não é todo mundo que larga, viu? É, tem gente que tem um apego. Eu não. Eu disse, rapaz, não tem um menino, não tem um... A hora é agora. A responsabilidade é agora que eu vou fazer isso pra poder construir o meu sonho. Antes da gente finalizar essa parte aí das suas experiências, o que foi que te trouxe, né? Porque assim, hoje a gente vive um momento que muitas mulheres e rapazes também que estão lá assistindo, eles querem queimar a etapa. Ah, não. Ah, não. Do jeito que tu falou, não quero ser CEO. E queima a etapa. Sim. Olha como deve ter sido importante a trola, hein? Sim. E se eu te contar que eu fui estagiária da Expressão Gráfica, eu fui convidada pra ser a diretora geral do administrativo com 20 anos. 20, é, 20 anos. Eu fiz um trabalho muito bacana como estagiária, saí de lá pra ir pra trola e o diretor me convidou meses depois. E eu ia, eu saí, eu ganhava na época na trola, eu ganhava 650 reais como estagiária e ele me ofereceu um salário de 5 mil reais pra ser essa gerente, né? A administrativa geral do negócio. E aí eu, no primeiro momento, eu disse sim. Até na época eu me arrependo, digo, olha, como a gente é novo, faz algumas escolhas. Eu disse sim, mas eu tinha uma responsabilidade com a minha liderança na trola. E aí ela disse, cara, eu não tenho nada pra te oferecer em troca. Eu não tenho nem budget pra te admitir. Ela não tinha orçamento pra admitir, porque na trola era uma, era da Ford já, então era uma multinacional que tinha espaços específicos. E aí eu passei, mas eu tinha pedido pra ele três meses pra eu ficar, pra eu ficar até o final do ano e construir. E quando chegou no final do ano, eu disse, as pessoas que estão lá como gestoras estão há 20 anos, eu tenho 20 anos. Pra eu poder conseguir mudar o que eu acredito, eu vou penar um pouco que eu não vou ter lideranças. Tu teve essa visão? Tive. Não vou ter lideranças que vão me ajudar a desenvolver, então eu vou queimar etapas. E se eu queimar essas etapas, eu posso, depois de pouco tempo, sair de lá, porque eu não consigo ir construir o que eu poderia. E eu vou ter na minha carteira, né? 5 mil reais de salário, uma experiência pequena. E aí o que é dinheiro quando você, na verdade, precisa de experiência e de desenvolver. Na verdade, simplificando o que ela disse, eu estou muito verde. Isso. E aí eu pedi desculpas pra ele, mandei um e-mail. Não tive coragem de ligar, porque na época era muito nova. É, também é demais, né? Mas eu fiquei depois, hoje, com a minha maturidade de, meu Deus, como eu fui imatura, que eu mandei um e-mail pra ele pedindo desculpas. Mas hoje a gente passa por isso, viu? Como empregador. Sim. Como muitas vezes os mais jovens têm vergonha de expor o pensamento, né? Isso. E essa, pronto, se essa é um aprendizado que eu poderia dar pras novas gerações, é não tenham medo de se colocar, né, na hora de negociar ou de construir algo, principalmente se você tem um compromisso. E também não queime em etapas, porque é muito importante a gente passar pelo processo de aprendizado e essa questão das novas gerações, né, que querem as coisas muito prontas, mas não passam pelo processo de amadurecimento. É real, eu vejo isso diariamente na minha empresa também, que a gente precisa contratar e as pessoas têm uma pressa absurda e é uma coisa que precisa ser trabalhada. A gente precisa, eu sempre costumo dizer pra minha equipe, você precisa entregar primeiro pra depois você ter o retorno sobre aquilo. Então, que sejam horas de trabalho, que sejam aprendizados, que sejam entregas dentro do negócio. Por exemplo, ah, eu sou estagiário e eu quero ser um... Eu quero ser admitido, pois então entregue mais do que um estagiário pra você poder ser admitido. É assim que é a regra da vida. De novo, eu tenho uma apresentação que eu faço em escolas, né, e em uma delas, pega esse seu gancho aí que é o ser antes de ter. Exato. Primeiro mostra resultado, meu filho, mostra quem você é, né, pra depois você ir amadurecendo e ganhando seu espaço. Exatamente. E que de fato, quem manda a etapa... Não vai. Não cria raiz, não cria respeito, não deixa legado. Não deixa legado, aí fica frágil, né? Certo, amiga, entendi. E aí, nesse momento, esse aprendizado, esse momento que... Parabéns de novo, né, pra você ter tido essa visão, nada por acaso, viu? Sim. Olha que legal tu ter essa visão, não, aí eu não... Na verdade, acho que 99% na hora jogaram tudo e ia direto. Exato. Porque aí, pensando 10 vezes mais do que eu ganho, né, em 2012, 5 mil, era 10 mil hoje. É. Era em 2012? Era 2011 pra 2012. Tu disse que era no comecinho, né? Exato. Era 10 mil, só pensou hoje. Exatamente. Era um bom salário, né, e começando a carreira. Certo. E aí, você teve essa proposta de... De sociedade. De entrar na... Na Infomarket. Na Infomarket, né? Isso. Pegou a tua grana, quanto é a minha parte. Exatamente. Comecei... Como foi essa transição pra ti? Comecei com 5% do negócio, dentro da Infomarket, com possibilidade de compras através de bônus, porque eu ia fazer toda a parte de execução, de operação, de construção. Cheguei no negócio, com 3 meses, eu acho que 3 meses, a gente perdeu um grande cliente. O maior cliente, na verdade. E aí... Só um parêntese, viu? Ela saiu de uma multi... Isso aqui, eu vou falar pra uma pessoa específica, que achou 33% pouco de um negócio. Aí foi. Foi. Ó, ela saiu de uma empresa, ela também trabalha numa multinacional. Ela saiu de uma empresa de cosméticos, com todas as regalias e um bom salário. Não precisa dizer números, não, porque eu sei também o quanto é. E recebeu uma proposta, né, assim? Isso. E tu já não era tão jovem, não. Ainda era jovem, que era em 2014. Então, tava com 24. Ah, então já tá um bom tempo na empresa, né? Isso, já tô. Será que era agora? Não. Falou em 2018? Não, não. Em 2014, eu recebi a proposta pra entrar na sociedade. E aí, ela pegou o dinheiro dela, não comprou o apartamento. Não, eu, o apartamento já tava comprando, eu precisava, era mobiliar. Eu morei, foi de acampamento mesmo. Ah, entendi. Ela dormiu no colchão do chão. Não sei, eu tô brincando. Isso, é verdade. E investiu na empresa dela, no sonho dela, né? Então, tem muito valor. Tem muito valor. Parabéns. Obrigada. 5%, foi pra cima. 5%. Acreditando sem ver. Totalmente, nesse processo de vou construir, vou fazer acontecer. E é bom demais, quando dá certo, é bom demais. Exato. Lógico, teve muitos percalços aí durante esse período, né? Então, a sociedade não deu certo, a minha sociedade não deu certo, porque a gente nunca tinha trabalhado junto, né? Era uma empresa... Era outra mulher? Era outro... Não, era homem. Era um homem. E aí, a gente nunca tinha trabalhado. Era cliente e fornecedor, antes, né? Então, tinha uma relação diferente de quando você realmente desenvolve sociedade. E aí, nós éramos dois perfis bem diferentes, né? Então, uma coisa que eu aprendi com sociedade é que você precisa ter um perfil complementar. Que você precisa ter ali valores muito parecidos, mas perfis complementares. Quando você tem ou duas pessoas que, às vezes, tem características muito parecidas, ou que tem valores que são diferentes... Não dá certo. Onde... Exato. Gera de... Ah, os dois são vendedores. Ah, os dois são muito mole pra resolver problema. Aí, meu irmão. Exato. Tem que ser um policial bom e um policial ruim, né? Né, Catrinha? Isso. E também tua primeira experiência com sociedade. Com sociedade. Verdade, exatamente. Então, realmente foi um pouco difícil, porque a gente perdeu cliente, o meu sócio precisou sair da empresa, porque, no caso, ele era a maior parte, né? Então, ele tinha uma remuneração maior e tudo. Então, ah, vamos trabalhar o seguinte. Eu vou pro mercado, porque não sustenta. Eu tinha acabado de entrar, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha entrado. Então, eu vou e você vai tocando e a gente vai construindo isso dessa forma, né? A gente não falou qual é o serviço que você iniciou. O que é que essa empresa, naquele momento, ela oferecia pro mercado? Pronto. A Infomarket, ela nasceu pra ser uma empresa de auditoria de ponto de venda. Que é isso, né? A gente fazia a pesquisa de mercado dentro do ponto de venda de uma forma mais manual. Hoje, a gente... Isso. A gente faz isso de forma mais tecnológica, mas na época era pro pesquisador, ir até a loja, né? Principalmente os supermercados. E avaliar o preço do produto, o posicionamento dele na gôndola. Então, é um trabalho bem específico voltado pra indústria ou pro distribuidor, onde ele conseguiria entender como é que tava sendo, vamos dizer assim, o teatro do... Como é que a peça tava funcionando ali na hora da execução do dia-a-dia, pra poder a gente tomar e ter análises, né? Então, como é que tá a gôndola? Como é que tá o preço desse produto? Como é que tá a minha participação na visão do consumidor? Isso funciona pra todo tipo de segmento e ainda é... Eu tô atropelando porque agora eu comecei a entender. Por exemplo, posto de gasolina, loja de pet shop, farmácia, supermercado. Tudo isso, assim, você consegue fazer esse mesmo trabalho de auditoria, de execução ali dentro do varejo, pra entender. Pra você ter ideia, tem... O que acontece dentro do varejo, né? A conversão, ela é a feita ali na frente da gôndola, na frente dos produtos. O cara vai passando, tá no... Na altura dos olhos, isso. Então tá aí, tem um sabonete, mas se o diabo não quer vender, não pode ter esse negócio aqui tão escondido. Não embaixo, às vezes... Porque eu tenho que me baixar mesmo lá no meu pé. A marca mais vendida, né? Lá embaixo, pra você buscar, porque ela pode não ser ela que tem a maior rentabilidade pro varejo. Então ela já vai ser comprada naturalmente, você vai puxar, mas ele coloca aqui pra você aquilo que tem uma possibilidade de estímulo, de você levar, de você rentabilizar pra ele ou de gerar uma experimentação, por exemplo. Mais ou menos assim, então. Isso. E a gente auditava esses processos. Então, por exemplo, vamos dizer, pra indústria é muito ruim perder de W.O., né? Não estar lá na gôndola é o pior dos cenários, né? Então, eu não ter o meu produto lá... Só o concorrente, né? Exato. Então, fazer essa análise de distribuição de produtos, ou se era um problema de marca, enfim, tudo isso. Mas tem um negócio importante que eu não posso queimar, essa largada. Me fala aí, se tu lembra, como foi o primeiro dia que tu se desligou lá. Da... 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 Da empresa. E aí, a segunda-feira, escovou o tempo, tomou banho, se arrumou e saiu. Eita, que desafio, né? Sim. Tu lembra disso? Lembro. Tu guardou isso? Lembro como se fosse hoje. Tinham quatro pessoas no escritório e minha primeira ação foi conhecer. Não, eu digo a saída também do outro. A saída? Tu não olhou nem pra trás. Não, eu... O teu sentimento, qual foi? O meu sentimento, na época, eu me lembro só da questão da... Do... Como é o nome? Aquele documento que a gente recebe, nem me lembro mais o nome. A rescisão, né? Que você pede. Você pede a rescisão, aí você vê lá um valor interessante, aí você diz, meu Deus, vamos pra frente, né? Tem aqui, tem uma verba aqui pra que se não der certo, tem alguma coisa pra gente... Tempo aqui pra queimar uma gordurinha. Exatamente. E aí, vamos pra frente. Então, esse foi o momento, assim, de... Nossa, agora... Tu lembra dessa... Lembro, lembro que eu recebi... Era final de tarde, assim, tava saindo de um distribuidor, porque fisicamente a Aniela não tinha espaço físico aqui, então eu peguei, assim, o documento e disse, opa, agora é real, né? Então, fui pra casa, mas fui pra casa com o coração tranquilo, assim, de... Vai dar certo. Eu sempre fui muito otimista, né? Então, com risco calculado, mas... Claro, claro. Mas sempre muito otimista. Então, eu fui... Inteligentemente, tudo organizado, né? Tudo, entre aspas, um plano já traçado, né? Isso. O meu frio na barriga maior, acho que foi quando eu entrei, quando eu pisei no escritório da Fomarket. Porque aí, esse, é... Você não sabe o que te espera, né? Você tem uma ideia, você tem um conceito, você conversa ali com a pessoa que te faz pensar em tomar aquela decisão, mas na pra... Treino é... Jogo é jogo, treino é treino, né? Treino é treino, joga é jogo. Jogo, exatamente. Então, quando eu entrei, eu disse, opa, o que eu vou fazer aqui? Então, eu sempre tive muito a ideia de conhecer, de chegar nos ambientes e conhecer, escutar mais do que falar. Apesar de eu ser bem bastante faladeiro. E aí, eu fui conhecer as pessoas ali, entender como é que funcionava, quem era cada um, quem eram os processos, e eu lembro que na primeira semana eu revirei tudo que era de papel que tinha na empresa. Tinha uns armários, assim, eu disse, menina, eu vou entender tudo o que acontece aqui nesse escritório. Era papel para tudo lado. Foi o arquivo morto, né? Tudo do papel para entender o que já acontecia, como era que acontecia, o que precisava ser organizado, tudo, tudo, tudo. Revirei. Primeiro falei com as pessoas e depois revirei o escritório para tentar mergulhar e fazer uma imersão ali para eu entender como é que o negócio funcionava, o que precisava de ajuste, o que precisava ser feito para as coisas caminharem. Aí passou um bom tempo, né? Para até você pisar no ambiente, aí vamos botar aí seis meses, um ano. Sim. Eu fechei meu primeiro contato depois de um ano de empresa. Eu disse, meu Deus do céu. Porque vender produto de cosmética, como você disse, é bem mais fácil. O mercado lá em cima, né? Aí eu vou vender pesquisa. Mas tu vendeu, foi rápido, porque não é fácil, não. Olha, menino. Mas eu disse assim, meu Deus do céu. Porque tu já tinha alguma relação aí que foi tentando chegar, porque você chegar do nada com um serviço, né? Que deve ter concorrente. Sim, tem bastante. Eu acho que foi rápido. Mas eu achei que demorou, viu? Um ano para mim, na época, eu disse, meu Deus, será que eu não dou para isso? Como é que eu vou sustentar essa empresa aqui se não fechar contrato, né? E tu falou que perdeu logo de cara alguns, né? É, exatamente. A gente perdeu, não estava no previsto. E aí, então foi meio atribulado. E quando só saiu, aí imagina, a equipe... Com quanto tempo ele saiu? Saiu com seis, sete meses depois. Não, ele saiu primeiro só de execução. E aí eu fui comprando aos poucos a empresa. Tipo, ele chegou para ti, ó... Não está dando, eu vou arranjar, vou me colocar no mercado. Isso. Seja uma oportunidade. Tu sentiu... Claro que tu não vai citar, não. Mas tu sentiu, assim, que a proposta que ele te fez, ele deu para trás, alguma coisa desse tipo? Foi uma decepção para tu? Eu acho que foi... Porque tu arriscou muito. Isso. Eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém tinha como... O dono da empresa, né? É. Não tinha como administrar aquela situação, né? De perder um contrato grande e você faz o quê? Bom, eu vou para o mercado, a gente tenta trabalhar para voltar. Mas não foi o que aconteceu. E aos poucos eu fui ali trabalhando para ir comprando a empresa para conseguir... Porque como eu tinha... Eu digo assim, isso não te desestimulou? Olha, eu... Tipo assim, ai meu Deus, vou ter que fechar esse negócio, vou ter que voltar também. Não. Em nenhum momento eu pensei nisso, tu acredita? Mas tu concorda que era o natural? Sim, com certeza. Porque o cara me chama faz seis meses que eu estou aqui, eu não peguei nem direito. Exato. Mas a equipe ficou com medo. A equipe, eu tinha um... Um dos meninos que trabalhava comigo, que ele dizia assim, cara, eu fiquei com medo da gente perder outros clientes com a saída. Porque é natural, já tinha um negócio rodando... Ele que fechou, cara, os contratos. Exatamente. Por isso que meu um ano foi difícil por isso. Porque eu, poxa vida, eu tenho que fechar novos contratos. Senão eu não... Mas eu nunca... Com os nossos clientes, a gente já tinha uma fortaleza. Porque modéstia à parte, esse é um dos nossos pontos fortes lá na infomarketing, é o nosso atendimento. A gente realmente constrói relacionamento com os nossos clientes, porque a gente entende que a gente tem que agregar, você tem que entregar algo de verdade para o cliente. E aí nesse processo... Relatórios, números, apresentação bem feita, o entendimento bem feito e nada nas coxas, né? Exatamente. E aí essa construção de oportunidade, de mostrar para o cliente o que ele pode construir, onde é que ele pode crescer, o que ele pode fazer, então a gente fazia. E aí isso era o que sustentava a empresa, porque mantinha lá os contratos que já existiam e até eu ganhando o corpo para poder conseguir caminhar nesse viés também, né? Porque era difícil, o varejista é difícil de negociar, viu? Imagina, uma menina de 24 anos sentada na mesa de um varejista que já tem 50 e tantos anos, rapaz... Barganhando toda hora. O tempo todo eu disse, meu Deus, como é difícil esse negócio aqui. Porque quando eu vendia produto de bem de consumo, eu conversava com o comprador, com o gerente comercial, eu tiro o pedido, exatamente, você vai negociar ali uma campanha, um volume maior, mas nada que... No máximo ele pede algum benefício, né? Isso, nada que ele não queira comprar e você não queira vender, né? Então foi realmente um processo... Desafiador, né? Muito desafiador, mas eu sempre tive a percepção de que não, eu vou conseguir aqui. Tanto que quando eu comprei toda a empresa, que eu mudei muita coisa e eu disse... Até liguei para o meu pai e disse, pai, se nada der certo, me aceita de volta em casa, porque eu já estava morando aqui, eu já tinha minha vida construída, já tinha tudo. E eu precisava fazer várias mudanças para a empresa se tornar tecnológica, para as coisas acontecerem, então eu ia estar num outro momento e... Porque a história é longa, se eu for contar os 10 anos de empresa, não cabe, né? Mas a gente teve grandes contratos com grandes indústrias que a gente perdeu ali no início da pandemia. Vamos chegar já lá na pandemia. Pois é. E aí, e foi nesse... assim, demorou um pouco para eu conseguir comprar ela toda, né? Eu fui comprar ela aos poucos, mas demorou ali para conseguir. Para conseguir... Em algum momento tu entrou em atrito com sócio? Sim. Chato nessa parte. É difícil porque você... Enfim, você tem... Desconforto que fica. Isso. Exatamente. Reuniões de relatório de número, caralho. Ah, meu Deus. É. Mas foi um grande aprendizado, assim. Aprendizado. E hoje eu tenho um sócio, eu falo isso sempre, né? Eu não... Apesar de ter tido uma experiência que me trouxe uma curva de aprendizado muito grande, eu hoje tenho um sócio que é muito complementar a mim, então eu sou a parte de operação, a parte do comercial, do marketing, toda essa operação interna sou eu e ele é a tecnologia. Então, ele toca a tecnologia, ele é cientista de dados, ele é doutor, isso. Analítico. Isso. Exatamente. A gente se complementa muito. Muito bom. Enquanto eu sou de pessoas, ele está lá nos números e aí a gente vai meio que trazendo realmente o equilíbrio para as coisas acontecerem. A nossa empresa tem desenvolvido e crescido. Nos últimos três anos foi uma... É uma nova empresa. É realmente uma nova empresa com tecnologia, com pessoas, com tudo, né? Viu, Catrinha, voltando aí, quanto comprou ela toda? A sensação, como é que foi? Menino, eu tinha uns vinhozinhos, assim, que eu comprei em Porto, que era um negócio que eu guardava para... É hoje. Eu tomei todos. Hoje é dia de comemorar, não quero nem saber. Exatamente, eu fiz todas as degustações daqueles vinhos pequeninos. Porque com certeza já era um objetivo, né? Isso, exatamente. Quando eles se concretizam, é gostoso, né? Exato. É realmente um processo, assim, que, nossa, meu Deus, foi difícil, mas funcionou. Então, poxa, hoje eu entrei com 5%, hoje eu sou CEO com 100% e... As revistas, agora, aquele sonho, agora eu vou tentar fazer com que ela dê certo. Exatamente. E eu já saí em algumas revistas do ramo, já saí por aí, mas eu tenho umas amigas que dizem assim, olha, tu ainda vai estar na Forbes. Eu disse, amém. Com certeza. Não, eu digo assim, quando tu disse que no início ficava olhando as revistas e sonhando, né? Isso, exatamente. Aquele perfil de visitar os clientes como a dona da empresa. Exato. Se arrumar, hoje é uma realidade, né? É uma realidade. Que legal, parabéns. Exatamente. Parabéns. E qual foi, assim, a primeira venda que foi mais top, que foi toda tua, de fato, 100% tua? Foi, foi essa com um ano, né, que eu fiz, mas foi uma venda pequena, né? E aí, a venda mais top que eu fiz foi, aí, 3, 2, 3 anos depois, que foi pra L'Oreal, eu trabalhei na L'Oreal, né? Eu trabalhei na L'Oreal, mas eu fui pra L'Oreal, pra uma concorrência muito difícil, muito difícil mesmo, porque pra você entrar numa indústria, você passa por um processo, é como se fosse um processo seletivo mesmo, de fornecedor. Então, era um contrato muito grande, um contrato muito robusto, e a minha maior felicidade, lógico, quando eu fechei foi muito grande, mas quando eu renovei foi maior ainda, porque você fechar é muito preço, né? Você, lógico, você tem que ter um nível de entrega, uma qualidade ali garantida, que você promete, mas você renovar, significa que você tá entregando aquilo, e lógico, naquele momento era um desafio, porque eu era uma empresa que, pela primeira vez, eu ia pegar uma grande multinacional, eu já trabalhava, já tinha trabalhado com a Nissin, já trabalhava com indústrias aqui, regionais, né? Mas, é diferente quando você pega uma multinacional do porte deles, né? E, a nossa experiência, nossa uva de aprendizado, foi realmente um processo muito grande. Que bom! E foi muito, foi uma satisfação muito grande, você olhar e dizer assim, caramba, a gente deixa o legado, a gente consegue fazer, entregar e trazer resultado. Eu sempre digo aqui nas minhas empresas, que diferencial não é fechar, não é, eu acho fácil. Exato! O fechar... Eu jogo fácil, eu jogo muito fácil, porque eu sou comercial, né? Isso. Eu jogo agora, meu amigo, né, amigos, né, fazer o cliente concordar contigo, preço, pagar a entrada, dar tudo certo, aí tu não desenvolver e não entregar, e principalmente não surpreender, porque ele te indica, ele renova, ele compra de novo, mesmo que nada. Exato! Então, aquela empresa que só fecha e desenvolve e não entrega, aquela que só fecha, tem, viu? Sim! Entrega uma caixa vazia! A pessoa, então, o grande diferencial, não só na minha, mas na tua que tá assistindo aí, eu aprendi que, e tem dado muito, muito, extremamente certo, uma palavrinha que a gente leva pro seu coração aí, over delivery, né? Você entregar mais do que você prometeu. Prometeu. Rapaz! Aí ele te indica. É um cliente encantado. Ele antecipa pagamento, ele paga em dia, né? E fora disso, eu não acredito. Números, fechamento, mas e as entregas? E a venda em cima dessa venda que tu já fez? Tu vendeu de novo pra ele, é outra coisa que agregou, né? Então, realmente, a venda em si, né, pode ser um, um, a tapar o sol com a peneira, né? Só o número e a entrega de tudo isso, não é verdade? Exato! Se eu te contar só um detalhe sobre isso, a gente teve agora no maior, um dos maiores eventos de varejo do Brasil, porque a nossa meta agora é realmente ser conhecido nacionalmente. A gente pontualmente já está em alguns estados, mas a gente quer até 2025 ser realmente referência dentro dessa tecnologia ali voltada pra varejo, de monitoramento, de preços, de forma tecnológica. E a gente tomou uma decisão, né? Assim, não, tá na hora da gente ser conhecido, porque a gente tem um produto pronto, a gente entrega um produto de muito valor pro varejo, porque a gente realmente fez uma mudança, né? A gente trabalha com a indústria, com o varejo, tinha dois públicos, tinha dois, três produtos, e hoje a gente realmente nichou voltado pro varejo. Porque na pandemia ou a gente era do varejo ou muitos negócios sumiram, né? E a gente, na pandemia, disse, não, vamos voltar nosso floco pro varejo alimentar, que é onde vai sobreviver. Pois é, uma das perguntas que eu ia fazer era isso, quem é o teu cliente? Meu segmento, meu nicho, né? É, mas continue aí pra não quebrar o seu raciocínio. E a gente tava nesse evento, a gente chegou sem ser conhecido, porque era um evento, é um evento que foi a primeira vez que nós participamos, né? Um evento da Abras ali, top 300 dos maiores varejistas do Brasil. Então tinha nossos clientes aqui do Nordeste, mas tinha muita gente de fora, né? Das outras regiões. E aí as próprias empresas não conheciam nosso estande ali, né? Todo mundo ficava, passava, não conhecia essa empresa e tudo mais. Só que todos os nossos clientes que estavam presentes no evento foram no nosso estande, conversaram conosco, tiraram fotos, fizeram depoimentos. Então a gente teve uma construção muito forte ali com eles, né? De própria indicação de cliente que tava lá sentado no nosso estande. Mas fechei que eu já faço lá. Exatamente. Eu aprovo. É, de clientes. Faz toda a diferença. De clientes que chegavam, ah, eu adoro a plataforma deles e passava com alguém que tava conversando. Então eles mesmos geraram esse ecossistema que outras empresas, pessoas chamaram a atenção e disseram, vocês trabalham com o quê? Vocês fazem o quê? Outras empresas de outras regiões chegaram. Então assim, é uma satisfação muito grande de você, poxa, ter clientes que acabou de fechar com você, mas só pelo atendimento, pela construção de relação, tá ali no estande. Era o ponto de encontro dos varejistas do Nordeste ali na frente da gente. Então realmente foi algo engrandecedor de, poxa, a gente realmente construiu o relacionamento. Foi agora. A gente tava em São Paulo em, dá umas duas semanas, foi. No finalzinho do mês de setembro ali. Foi quando tu olhou assim, rapaz, agora eu tô jogando fácil, agora a coisa tá redondinha, né? Não tá fácil ainda porque a gente precisa gerar isso no resto do Brasil, mas... Não, diga assim, você teve a percepção que pode dar esse passo. Sim, exato. Tá redondinha, agora eu vou pra outro nível. Isso, exatamente. Porque a gente tem cliente... Ah, tem cliente em São Paulo, tem cliente na Bahia, tem cliente no Mato Grosso, tem cliente em Goiás, tem cliente no... Acabamos de pisar no sul do Brasil, em Santa Catarina. Mas eu preciso que isso seja em larga escala, né? Não pontualmente. Eu quero que todo mundo saiba o que a gente faz, qual é a nossa tecnologia. É uma empresa lá do Nordeste, sim, e que entrega uma tecnologia de ponta no Brasil inteiro. Porque a gente hoje trabalha com inteligência artificial, né? Então... Essa foi uma das mudanças que meu sócio trouxe, né? Que ele disse, ou a gente faz um negócio pra ser escalável, ou a gente sempre vai sofrer aqui, né? Pra aumentar esse negócio. Então, hoje a gente realmente tem um negócio escalável, um negócio com tecnologia de ponta que é a única no Brasil, não tem. A gente tem concorrentes que fazem ou entregam algo parecido, mas nada da forma como a gente faz. Duas perguntas em uma só, né? Pra quem tá nos assistindo... Ah, eu vou deixar as redes sociais da Karine, da Catrine. E se você quiser bater um papo com ela, trocar uma ideia, fazer... Acho que ela, com certeza, tá de braços abertos pra responder. Superar. Uma pessoa que de repente quer botar um negócio, que é mulher também, ou que é do seu ramo, quer tirar alguma dúvida, não sei. Ou algum cliente, que essa pergunta é, né? Quem é o teu cliente, Catrine? E o que é que tu entrega? O que de fato tu ajuda? O que é essa ferramenta de inteligência artificial? E como é? O cara que te contrata, ele... O que é que ele tem, né? O que é que ele recebe? Bom... Até agora a gente ainda não entrou. É, não entendeu. Isso. Que de fato. A gente, a Infomarket, hoje, ela monitora preços, quase que em tempo real, dependendo ali do produto, e entrega isso dentro de plataformas digitais pra ajudar o varejo a precificar. Hoje, a gente faz essa parte de inteligência artificial, principalmente com promoção. Quando a gente fala de... das promoções no varejo, aí falando sobre segmento alimentar, o varejo supermercadista, por exemplo, em torno de 40% do que o varejo vende, é através de oferta, é através de promoções. Então, ele precisa entender o que é que o mercado tá fazendo. Então, a gente pega tudo aquilo que é de oferta do mercado, aqueles encartes, aqueles tabloides que são, né, imagens, decodifica aquilo ali, transforma aquilo em dado estruturado, através de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem e tudo. E disponibiliza isso em tempo, quase que em tempo real pro varejo. Então, ele consegue entender... Tipo diário. Diário, toda hora, o tempo todo. Como é que ele tá, o que que ele tem como estratégica. Por exemplo, quando você pega um varejo supermercadista, ele tem muitos produtos. E aí, ele não vai ser mais barato em tudo, ele não vai conseguir atingir todos os nichos ali ao mesmo tempo. Então, ele tem que se fortalecer em algumas categorias. Então, por exemplo. Ah, eu quero ser destino em vinhos. Eu quero que... Eu quero ser lembrado por vinhos. Então, eu preciso ter um mix de vinho interessante. Eu preciso ter ofertas de vinhos que são mais competitivos do que o concorrente. Então, a gente consegue... Então, você gera dados. Isso. Você gera em forma... O que é que tu quer ser diferenciado? Isso na parte de negociação ou de posicionamento, mas na compra também. Então, por exemplo. Existe no varejo tanta diferença de preço que, às vezes, o varejista tá comprando mais caro do que alguém tá vendendo. E eu consigo mostrar pra ele isso em tempo real rapidamente a um clique. Pra ele poder chegar lá no... No fornecedor e negociar. Que negócio é esse aqui? Isso. Vou comprar ele no concorrente, né? Exato. Mas... Engraçado, caramba. É mais barato eu comprar do meu concorrente e vender aqui do que comprar em ti. Exatamente. Essa é a ideia. Então, quando você olha segmentos, né? Tipo atacarejo. Quando a gente fala, né? De varejos que são muito fortes com preço. E olha o supermercado de bairro, supermercado que tem um serviço diferente, que tem uma entrega diferente. Às vezes acontece. De ter 30% de diferença em determinados produtos e isso causa... Muito alto. Exato. Isso causa o impacto. E hoje o consumidor tá muito mais preocupado com o preço. Por conta da situação econômica, por conta da fidelidade ali que não existe mais. Então, esse varejo precisa ficar cada vez mais antenado. Então, a gente traz essa velocidade e a gente ajuda a precificar em massa. Porque você tem a estratégia desenhada dentro do sistema e aí você precifica de forma... Através de robôs, através de sistemas. Porque você tem muitos SKUs que a gente chama, né? Que são produtos. São produtos. Cada produto. Imagina, 20 mil produtos, 30 mil produtos dentro de um varejo. É humanamente impossível você trabalhar todas as categorias. Você vai trabalhar o que é curva A, que a gente chama, né? Que é o que tá na cabeça do consumidor ali de forma mais forte. O restante você precisa trabalhar a rentabilização do seu negócio. E aí é onde a gente ajuda também. Pequenas e pequenas empresas, né? Mais médias e grandes empresas, né, Carla? A gente consegue atender o perfil do pequeno por conta que... Tem algum produto específico? Isso, porque tem um produto mais pocket, tem um produto que é voltado para esse varejo que tem ali uma loja, por exemplo. Mas depende do tamanho dessa loja, né? Ele precisa ter um faturamento ali de um milhão pelo menos para poder considerar que ele vai ter ali uma... Vai fazer diferença no final das... Isso, exatamente. Se for um varejo muito pequenininho que não tem ali esse faturamento, aí não faz muito sentido para ele, né? O nível de investimento. Pois é, quem é esse cliente de fato? Supermercadistas principalmente, né? Mas a gente também trabalha com varejo de material de construção, farmácias, pet shops, todos esses varejos que trabalham meio que o autosserviço onde o consumidor vai lá, né? Pega o produto na gôndola e leva para o caixa, a gente consegue desenvolver. Vocês têm solução, né? Isso, exatamente. Não para a parte de vestuário, porque, por exemplo, o vestuário já é muito específico. A gente até já teve cotações de empresas de vestuário, mas a calça que tem em um determinado varejo não é a mesma que tem no outro. Então, é muito mais complexo para você comparar. Você tem que comparar características... Não, é. A marca é uma coisa imensurável. Isso, exato. O tecido, né? Tudo diferencia. Isso, mas quando a gente fala de loja de departamento, elas têm, né? A linha 1, a linha 2, que poderia, só que é muito difícil. Então, realmente, não é uma área de varejo. Mas produtos onde são comparáveis que todo varejo... É, por exemplo, uma lata de leitinho é o mesmo em qualquer lugar. Em qualquer lugar, exatamente. É isso mesmo. Essa é a definição. Entendi. E a entrega eu também entendi. São números estratégicos, né? Exato. Aí tu lida mais com quem dentro de uma instituição assim? É o setor de compras? Normalmente é o setor comercial, isso. Porque o setor comercial do varejo é o compras, né? Você tem ali compradores que são, fortemente, ou o time de pricing, ou o time de inteligência. Tem esses setores ali. É multidisciplinar, vamos dizer assim, dentro do varejo. Legal, legal. Nesses... Nesses teus 12 anos aí como empresária, Catrinha, o que foi que tu acha que tu mais desenvolveu em ti? A coragem? A fala? Eu acho que a coragem já sempre tive, né? Assim, os desafios a gente sempre vai... Vai... Mas eu acho que a capacidade de enxergar o potencial das pessoas. Eu acho que você vai amadurecendo e vai enxergando ali que você tem um negócio e você pode desenvolver as pessoas para elas estarem e elas acreditarem junto com você dentro de um projeto e elas comprarem isso e desenvolver. Porque você não consegue... Sozinho nunca. Sozinho nunca. Sabe o que é que eu falo sobre isso? Rapaz, tu acha que o Silvio Santos... O cara foi... Foi não, né? É banqueiro. Nome de banco. Sozinho. Exato. Domingo ele tava lá na televisão dele o dia todo. Exato. Na semana. Então a gente tinha uma equipe, pessoas. Sozinho você não chega em lugar nenhum. E aí é isso que eu acredito. Eu acho que você desenvolver as pessoas e conseguir estimular elas para que elas possam trazer as potências, o potencial que ela tem e ela acreditar nisso. Potencializar o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor. Exatamente. Isso é uma coisa que tu gosta e tu tem melhorado cada dia, né? Isso. Porque quando eu era mais nova eu tive lideranças que fizeram isso comigo. De dizer, olha, é isso aqui. E eu, caramba, isso é... E aí você olhar... Hoje mesmo eu tava dando feedback pra uma das minhas... Das minhas líderes. E eu disse pra ela, ó... Você precisa saber delegar. Mesmo que as pessoas não vão... Ah, não vai fazer que nem eu faço. De fato. Ninguém vai fazer. Mas... Você precisa dar oportunidade pra elas desenvolverem. Até pra você sentar em outra cadeira. Porque senão você não consegue sair da cadeira que você está. Ah, então acredito nisso. Eu acho que a gente conseguir entender o potencial das pessoas, estimular elas, faz com que as rodas girem e a gente consiga evoluir cada vez mais. Então acho que esse é um dos grandes aprendizados, assim, de... É. O grande diferencial do teu negócio também que eu vejo é a chegada desse teu sócio, né? Porque a... Como foi que tu conseguiu ele? Porque, assim, a chegada da tecnologia... Muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. Você trabalha, entre aspas, menos. Uhum. E tem coisas mais exatas. Os números são... Nunca é achismo. Exato. Exato. Como foi que deu certo essa conexão? Olha, eu te digo que... Às vezes tem a questão da sorte. É a sorte. Às vezes não tem explicação. Porque eu já estava procurando. Inclusive tinha um fornecedor que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Que ele era terceirizado. Que eu convidei para ser sócio. Extremamente inteligente, assim. Participou de grandes projetos. Mas ele não quis ser sócio. Porque ele disse que ele não queria se prender num negócio. Ele gostava mesmo era desenvolver vários projetos ao mesmo tempo. Ele não se... E ele pra mim era perfeito. Ele era autônomo? Era. O pessoal pagava os honorários dele. Isso, exatamente. Então ele trabalhava para a InfoMarket. E trabalhava para ele e outros projetos. Um cara, assim, sensacional. A cabeça... Aí eu disse. Olha, pois eu estou lhe convidando. Você não quer? Eu vou atrás de alguém. Porque eu preciso de um sócio de tecnologia. E aí eu admiti um funcionário de tecnologia. Que eu disse. Menina, eu vou começar a colocar para dentro a tecnologia. Para eu, pelo menos, não terceirizar tanto. Porque como é que uma empresa de tecnologia tem a tecnologia terceirizada? Não existe. E eu a administradora. Só que o meu grande problema é como é que eu vou, primeiro, orientar alguém de TI se eu não sei nada de TI. Não entendo nada daquelas telas pretas. Eu brinco com os meninos da tecnologia. Eu digo, gente, essas telas de vocês, assim, para mim, são enigmas. Eu olho assim e digo, meu Deus. Então, não entendo nada disso. Como é que eu oriento e treino alguém? Se eu trouxer alguém sem, eu também não sei se ele está fazendo algo certo. Ah, porque um dos aprendizados. Contratei uma fábrica de software. Investimos mais de 100 mil reais no aplicativo. E eles me entregaram a caixa vazia. Para você ter uma ideia. E ainda tem o problema de você ter a vivência ali do que o cliente quer ver. E o cara tem a técnica, mas não tem a vivência. Exato. E aí, o que aconteceu? Esse foi um aprendizado, né? Tipo, eu recebi um produto que não funcionava, não dava para aplicar no mercado. Mas por quê? Porque a tecnologia era obsoleta, porque não entregava. E eu não tinha como ter essa dimensão. Ou eu tenho alguém de tecnologia dentro, ou não vai. Mas, de qualquer forma, admiti um funcionário. E esse funcionário, porque a galera da TI tem sempre muitos projetos. É multifuncional. Então, ele tinha um sócio em um outro projeto. E ele disse, olha, esse meu sócio tem um sistema que ele já lê e reconhece imagem. Que era tudo que eu precisava. Aí tu... Eu, opa. Porque a gente fazia tudo manualmente. De novo, parabéns. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas fica parada esperando a perfeição. Sim. Tu não. Tu já foi botando aqui, vamos ver se dá certo. Aí o cara aproveitou que estava lá para ter um amigo. É sempre assim, viu? E aí... Eu não vejo como sorte não, viu amiga? Competência. Eu enxergo com uma pitadinha de sorte, porque se não tivesse me apresentado eu não conseguia. Mas, aí o que aconteceu? Ele... A gente foi conversar e ele disse, olha, eu tenho isso, isso aqui, tarará. E eu disse, olha, eu não sei o quanto de fato ele tem. Porque, de novo, tecnologia não dá para você saber. Se você mostra... Tá, eu tenho um sistema que faz isso. Eu tive que acreditar, olhar basicamente o que ele me mostrou ali. Mas, é... A gente fez a sociedade, inclusive com esse amigo dele, não é? Foi outro aprendizado na vida. Eu já tinha 100% do negócio. Então, eu trouxe os dois como sócio. E aí a sorte também, né? É que era minoritário, que eu consegui, porque eu tive um pequeno problema com esse funcionário. A gente conseguiu desfazer a sociedade, mas fiquei com o sócio que ele me trouxe de indicação, que é o Rafael. Existe uma relação de trabalho legal, né? Isso. E aí foi... A gente, por incrível que pareça, tem um amigo em comum, que estudou comigo na faculdade. E aí ele dizia assim, rapaz, essa sociedade não vai dar certo, porque vocês são muito diferentes. Pô, não é que deu certo exatamente por isso, porque a gente realmente é muito diferente. Mas cada um tem as suas habilidades e competências e a gente se respeita muito. A gente respeita muito a individualidade um do outro. E o que a gente acredita é muito parecido. Nossa ambição, nossos objetivos, o que a gente espera é muito parecido. Então, casou perfeitamente. E aí, hoje, a gente pegou a empresa. Ele também entrou num risco grande, né? Porque a empresa, totalmente para ser desenvolvida a parte tecnológica, que antes existia as tecnologias, mas eram todas terceirizadas. Então, você olhar para o sistema, você tem que conhecer todos os sistemas, estudar tudo. É muito complexo. Grande desafio para ele também. Isso. E aí... E gerar resultado. Exato. E também com o processo de pandemia, porque ele entrou tem quatro anos. Então, ele veio um pouquinho antes da pandemia. E aí... Mas as coisas foram acontecendo e hoje a gente tem um produto interessante. Ele toca a tecnologia, toca a parte de operações. E a gente consegue construir um projeto muito bacana. Hoje a gente está nesse momento de escalar. Vamos escalar isso para o Brasil todo. Pronto. A outra pergunta era essa. Qual era o presente, né? E o futuro, assim... Não para os próximos cinco anos, mas para os próximos dois anos. Aí, o que é que você vê? É. A gente quer escalar o negócio. A gente quer ser reconhecido. Então, a gente... Eu, comercialmente falando, né? Estratégicamente, estou me colocando para ser conhecida. Conectando com pessoas que são muito fortes dentro do varejo brasileiro. Que eu tenho conexão, mas que nunca trabalhei para realmente desenvolver. Para onde é que eu vou aqui para poder ser conhecida dentro do Brasil. Então, a gente está fazendo esses dois caminhos. Trabalhando a tecnologia cada vez mais para ter um produto único. Que ninguém consegue copiar facilmente. Inovação total, né? Totalmente novo. E, por outro lado, vamos mostrar que a gente está aqui. Porque essa história de você não pode só ser. Tem que parecer também. É o network, é o marketing, né? Exato. E aí, a gente está nesse processo de construção. Para poder realmente chegar no nosso objetivo. Que é estar com muitos clientes aí no Brasil todo. E até, quem sabe, internacionalizar esse negócio, né? Claro, claro. E a informática, né? A tecnologia, ela proporciona isso. Com certeza. Faz aí uma leitura em outros idiomas. Sim, isso. É possível, é possível. Bom, tem uma pergunta que é importante. Porque assim, o empresário, ele vive de quê? De lucro. De fazer, mostrar resultados. Mas você, como pessoa, o que foi que te deu o prazer? Assim, rapaz, deu certo. Agora eu vou me presentear com isso ou com aquilo. Então, mobilei minha casa. Ah, consegui. Tipo assim, o que te trouxe? Assim, quando foi que tu percebeu que a tua empresa está te dando, de fato, resultado? De fato, tu chegou lá. Além de ter comprado ela 100%, né? Isso. Porque foi aquele primeiro momento. Exato. Qual foi o momento assim? Ah, agora consegui aqui, vou me dar de presente. Teve algum momento assim? Olha, assim, eu acho que o momento mais forte mesmo foi a questão da compra. Isso. Porque quando você constrói a empresa e que você vai trazendo os resultados, eu lembro quando eu estava com 25 anos, mais ou menos 26, eu estava trabalhando muito. E aí eu disse, opa, deixa eu viver um pouco. Mas assim, porque eu disse, não adianta nada eu trabalhar esse tanto e ter os resultados financeiros, mas não viver. Mas não que eu tenha, assim, tido esse movimento de, nossa, agora a empresa está me entregando. Não. Foi natural. Foi realmente uma construção natural. A empresa foi trazendo os resultados e eu fui construindo a vida. Só que em determinado momento eu disse, opa, a partir de agora eu vou ter tempo para mim. Porque eu me dedicava única e exclusivamente para a empresa e sempre desde muito nova fiz isso. Tudo que eu fazia, né? E eu disse, não, não adianta nada. Era intenso, né? Isso. Então eu vou fazer minha primeira viagem internacional, eu vou fazer um MBA. É, porque tu tem tempo, né? Entre aspas. E aí eu... Você faz seu tempo, né? Exato. Isso aí realmente é uma riqueza. E aí eu fui construindo as coisas que eu amejava e colocando metas. Então eu tenho uma meta de conhecer três lugares novos todo ano. Muito bom. E aí eu vou, pode ser nacional, pode ser internacional, mas pelo menos um internacional. Esse ano, por conta da Letícia, não deu certo o internacional, mas já está na agenda para os próximos. E aí eu fui trazendo aquilo que eu tinha de sonho para se tornar realidade. Porque você trabalha e você quer a execução. Pronto. Essa pergunta eu deixo muito aberta, porque às vezes a pessoa, rapaz, o cara, o que eu realizei foi o sonho de comprar uma casa para minha mãe. Sim. O meu apartamento, a minha casa. Então o empresário, eu tenho certeza de você que está assistindo, trabalha para realizar sonhos. Sim. Para gerar frutos. Pode ser o carro. Tem cara que quer ter uma moto e sair viajando, né? É. O teu foi realmente o poder de se proporcionar liberdade, né? Isso. Exatamente. E assim, a gente passou por um processo. Hoje a empresa está... Porque eu digo que tem dois momentos na infomarketing, né? O antes, pandemia, e o depois que foi muito próximo ali do processo de tecnologia e de transformação. A gente, dentro desses três anos, a gente realmente precisou reformular a empresa. Então a gente perdeu clientes, a gente perdeu. E o desafio foi trazer esse processo de rentabilização, de construção novamente para dentro da empresa. Então, eu acho que um dos aspectos como quando você tem negócios, né? Quando você é empresário, quando você tem um negócio específico, é você saber que vão ter altos e baixos, que vão ter desafios ali no seu dia a dia, mas que ele vai trazer os frutos. Se você tiver paciência, você consegue. Se tiver foco naquilo que você faz, com certeza. Os resultados vêm. Não tem como não vir. Paciência, né? E dar tempo ao tempo. E trabalhar muito. Paciência e persistência. Persistência. Amiga, eu quero lhe dar esse presente para você lembrar desse momento aqui conosco. Muito especial. Pode abrir. Abre aí. Quero que você abra, para você ver se você gosta. Para o público ver, eu estou vendo aqui, linda, maravilhosa, olha. Esse é o nosso giro co-work, tá? Sim. Também me presentear com esse planner. Ai, que bacana. O melhor momento, inclusive, porque ano que vem a gente já está nesse momento de planejamento estratégico, então já ajuda bastante. Você lembra da gente, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu te mostrar aqui. Vem aqui na primeira, tem esses marcadores, né? Vem aqui, tem a nossa mídia aqui, tá? Espero que você goste, que você tenha boas ideias, feche bons contratos aí. Sim, vou utilizar. Tomando um café, né? Ou chá, não sei. Ou água mesmo. Ou água. Tá, é realmente excelente. Você bote lá na sua mesa e lembre da gente. Essa foi a Catrine Rodrigues, a Infomarket. Sim. Parabéns. Que os próximos anos você concretize aí seus projetos. Quem sabe mais na frente a gente faz outro bate-papo. Eita, não conseguiu a gente contar. Contar a história. Na América Latina. Xiii. Olha aí. Eita. Coisa boa. E aí, pra gente finalizar, Catrine. Queria que você desse um... Uma... Como é que eu posso dizer? Uma motivação, né? Pra uma pessoa que de repente tá querendo sair da... Do CLT e botar um... Ou saiu de fato, né? Foi... Perdeu a oportunidade de uma empresa. E tá achando que o mundo acabou. Ou então a pessoa tá querendo empreender, botar um negócio. Ah, não. Eu tô... Eu tô louca por informar, mas eu sou mulher. Tem essa... Essa preconceito ainda, né? Ah, eu quero ser empresário, eu quero ser executivo, mas o mundo é dos homens. Eu acho que é o contrário. Tu viu o tanto de mulher que trabalha aí conosco, né? Comigo, eu... A minha gerente é a Renata. A minha esposa, ela é diretora, assim, comigo e... Sim. E decide. Eu gosto de trabalhar muito com mulher. A palavra é sua. Bom, então se eu for dar um conselho aí pra quem quer empreender primeiro, né? É... Tenha resiliência e entenda que não é fácil, mas você constrói os seus propósitos. Então, se você tiver uma ideia ou tem um desejo, trabalhe pra colocar em prática. Porque é uma das coisas até que eu falei essa semana, que às vezes as pessoas têm um sonho, mas elas não sabem qual é o caminho, a jornada que elas precisam executar pra conseguir. Primeiro passo, né? Isso. Então, estabeleça o resultado, o objetivo e construa o caminho que você precisa executar pra poder você chegar nesse resultado. Então, ah, daqui a um ano eu quero ter um negócio estruturado. Então, o que que eu preciso fazer hoje pra fazer as coisas acontecerem? E um outro conselho que eu daria é mate a vaca. Não sei se você já ouviu essa história, mas... Na nossa vida, às vezes a gente tem vacas que fazem com que a gente fique ali apegado aquele... Ah, eu só tenho essa vaquinha, né? Eu só tenho isso aqui. Você que não sabe a história da vaca, bota aí no YouTube, no Google, a história da vaquinha do sábio e do aprendiz, né? Isso, exatamente. E é uma história que faz muito sentido pra gente sair da zona de conforto e construir o que a gente precisa executar. De repente a prosperidade é certeza, né? Quando você elimina a vaquinha da sua vida. Exatamente. E pras mulheres, o que eu deixo de mensagem é... A gente consegue estar em qualquer lugar que deseje no sentido de... Profissionalmente eu tô dentro de uma área que é super masculina, a tecnologia é realmente um ambiente mais masculino, mas a gente precisa oportunizar. Existem hoje diversos projetos voltados pro desenvolvimento de mulheres, mas muitas vezes a gente vê sendo dito, ah, eu não gosto de determinada coisa, não me sinto à vontade e a gente precisa quebrar esses paradigmas e se colocar nesses ambientes. No networking, por exemplo, às vezes a mulher tem um pouco mais de dificuldade de se colocar em ambientes mais masculinos e se eu posso dar um conselho pras mulheres é... Estejamos nos colocando, trabalhando esse processo pra que a gente quebre cada vez mais as barreiras e a gente chegue aonde a gente deseja, né? Claro, com certeza. Bom, foi mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado também. Adorei a conversa, bate-papo, pode me chamar mais vezes, então sem problemas. E é isso, espero que você tenha gostado, tudo é feito com muito carinho e até o próximo episódio aí do nosso Giro de Negócios, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ian Tosta, sou sócio fundador da In-House Market. Estou fazendo esse vídeo aqui pra agradecer ao Ítalo e ao Giro Coworking por todo o apoio que eles nos deram, nós somos clientes deles e assim, se vocês estão buscando mais do que um fornecedor, vocês estão realmente treinando um parceiro de negócios, pode contar com o Ítalo e com a Giro porque realmente é uma empresa muito, muito boa, nos ajudou bastante e muito séria e por isso eu queria agradecer e também oferecer aí o meu apoio pra próximos desafios, tá bom? Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 30915453. Rápido, prático, 100% online. Virgaine, né? Sobre a Giro Coworking. Lê o 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